É isso. Moisés, Moisés Rabinovich, jornalista ao vivo conosco, aqui agora ao vivo no Jornal Gente e com a confirmação da nota oficial do Itamaraty sobre a morte da Carla Stelzer, a terceira vítima fatal brasileira dos atentados praticados pelo Hamas em Israel. Na nota oficial do Itamaraty, nessa notícia que havia sido trazida já nesta manhã pelo correspondente do Grupo Bandeirantes, Ailton Gontoff, ao vivo? Bem, a nota diz o seguinte, o governo brasileiro lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, terceira vítima fatal brasileira dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Carla, o governo brasileiro reitera seu total repúdio aos atos, a todos os atos de violência contra a população civil, portanto, a nota oficial do Itamaraty confirmando a morte da Carla Stelzer, 42 anos, a terceira brasileira morta pelo ataque do Hamas a Israel, mais uma das vítimas que estavam naquela festa rave no sul do país. Mais uma vez, o governo brasileiro relativiza a responsabilidade do Hamas. Pela terceira vez, na terceira morte de brasileiros vítimas dos terroristas, o governo brasileiro não cita o nome do Hamas. É impressionante isso, impressionante. Dadas, é claro, as relações fraternais entre o presidente Lula e o Hamas, entre o Partido dos Trabalhadores e o Hamas, os integrantes, vários integrantes do governo, da esquerda brasileira, são bajuladores eméritos dos terroristas do Hamas. Talvez por isso. Mas o fato é que o Brasil continua do lado errado da história, dessa história, tanto quanto aconteceu no conflito da Ucrânia também. Desta vez, está aqui o Brasil de maneira marginal, acovardada, sem nem sequer apontar a responsabilização ou responsabilizar diretamente o Hamas pelo assassinato dessa terceira pessoa. São três brasileiros, três jovens brasileiros. Essa moça tinha 42 anos de idade. É verdade. Moisés Rabinovich, jornalista ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Moisés, eu queria te perguntar o seguinte. Quando você cita essa notícia publicada por vários jornais de que Israel vencerá, o que a gente pode considerar dentro desse contexto como uma situação de vitória de Israel no conflito? E qual seria um lado positivo para o grupo terrorista Hamas? Já que a gente está aqui no desenrolar dos fatos. E o que, de fato, poderia ser visto pelo grupo Hamas e pelo governo de Israel como uma solução de vitória? A Israel canta vitória porque tem uma força militar enorme que não será jamais vencida por Hamas. Isso é fato. Então, já estão prevendo que vão ganhar, não tem jeito de perder. E o Hamas tem cantado a vitória por ter viblado a vigilância, a supervigilância de Israel para invadir o país. Então, colocou mais de mil terroristas nas cidadezinhas fronteiriças da Gaza. Eles entraram de motocicleta, jipe, até bicicleta e paraglider e começaram a matar quem viu pela frente. Então, essa é a vitória do Hamas que pode ser diluída agora com o que acontecer. Porque Gaza está bloqueada. O Hamas tem os reféns. Israel quer trocar os reféns por um corredor humanitário. Não para entrar comida, gasolina e diesel, remédios e água. Então, é uma situação nova para o Hamas também, porque o Hamas estava esperando trocar um reféns por 100 mil, 10 mil soldados, ou 10 mil prisioneiros palestinos dentro de Israel. Acontece que Israel tem também muitos prisioneiros do Hamas, feitos nessa incursão de sábado passado. E tem também muitos corpos de terroristas mortos que podem ser trocados pelos corpos dos mortos que o Hamas levou para dentro de Gaza. Essa negociação não vai ser como as anteriores. Israel chegou a pagar mil prisioneiros uma vez, em troca de um prisioneiro, que já estava na mão do Hamas há muito tempo. Então, é uma nova situação que o próprio Hamas criou no sábado passado, ao invadir Israel. E colocar uma humilhação muito grande para os serviços de inteligência israelenses. Eu tenho acompanhado a televisão israelense e toda hora vem um depoimento de alguém que sofreu por falta da presença do exército, que sempre garantiu a proteção de todos nessa região delicada. Agora, eu não sei se os reféns de Gaza, os brasileiros reféns de Gaza, foram autorizados a sair. Escutando o Claudio Huberto, eu me perguntei por que o governo brasileiro liga para o presidente de Israel, que não tem nenhuma autoridade com o Hamas dentro de Gaza, e liga para o presidente do Egito. Se tem tantos contatos com o Hamas, talvez seja Lula o único presidente que pode telefonar diretamente para o Hamas e tentar soltar os brasileiros. E abrindo a porta para os brasileiros, eu acho que abre para todo o restante. Isso seria um belo trabalho. Mas não adianta ficar telefonando, porque o Egito não pode tirar o de lá de dentro, nem o presidente de Israel. Alguém de dentro tem que abrir a porta. O Egito diz que a porta está aberta, mas ela está ficada por dentro. Alguém tem que abrir. E quem pode abrir é o Hamas. E falta essa interlocução para garantir a soltura dos brasileiros. Gaza está fechada. Não saiu um único reféns de lá ainda. Agora, Rabino, o que a gente vê nesse episódio, não é apenas o produto do desacerto do Brasil na tentativa de fazer contato, mas mostra, sobretudo, que o Brasil não tem diálogo mais com o governo de Israel. É impressionante. Talvez o primeiro-ministro Netanyahu tenha se recusado, por exemplo, a receber o telefonema do presidente do Brasil, em razão do seu comportamento condescendente com os terroristas do Hamas. O presidente do Brasil falou com quem exatamente não apita absolutamente nada na questão lá do conflito, do ponto de vista de Israel, porque o comando está com o primeiro-ministro e com o gabinete de crise, ou o gabinete de guerra, que ele montou em coalizão com a sua oposição política. O presidente de Israel não apita nada, como você explicou muito bem, tanto quanto o do Egito não pode interferir nas vontades. Você definiu muito bem. É preciso ter alguém do lado de dentro abrindo a porta, e essa função é exatamente a do Hamas.